Pessoal tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Giotti, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Indatuba e hoje eu estou aqui no condomínio Vale das Laranjeiras e quero apresentar essa propriedade que está um encanto e eu já comecei aqui na parte de área de lazer da casa que está encantadora, vocês vão amar essa propriedade vou falar um pouquinho da localização aqui do Vale das Laranjeiras, ele está aproximadamente aí a 10, 12 minutos do nosso centro e 15 minutos do nosso cartão postal que é o Parque Ecológico, tá? Então gente, é um condomínio de chacras, essa propriedade tem 3 mil metros de terreno com aproximadamente 900 metros quadrados de construção como eu falei para vocês e vocês já estão vendo aqui, é uma propriedade encantadora que vai trazer muita felicidade para o novo comprador porque, olha só gente, é praticamente um clube essa chacra, vocês vão entender já, acompanha comigo, fique ligadinho aí que vocês vão entender do que eu estou falando campo de futebol, campo de futebol, olha só, uma chacra com campo de futebol exclusivo desse lado esquerdo, já uma quadra de tênis, olha o tamanho dessa quadra de tênis, gente estou para te falar, é quase uma profissional, uma semiprofissional, para quem entende de quadra de tênis sabe melhor que eu eu não entendo muito, mas dá para se divertir bastante e assim, por onde você olha aqui na chacra, você consegue estar todo mundo junto com sua família, os seus amigos, os seus convidados porque ficou a área gourmet naquele ponto, já vou mostrar para vocês, uma área gourmet fantástica com piscina, uma piscina super bacana, com a extensão aqui de uma prainha, uma piscina bem adequada já com, aqui ó, vou mostrar para vocês, uma hidro e uma sauna ficou bem legal esse ponto, olha só uma hidro ali bem espaçosa, uma sauna molhada e gente, eu quero pegar todos os detalhes possíveis desse imóvel, tá olha só a visão que nós temos aqui dessa parte de área gourmet então se você está aqui, contemplando aqui os seus dias maravilhosos você consegue interagir com quem está na piscina quadra de tênis, campo de futebol você consegue assistir o jogo daqui, olha só que bacana você sentado aqui, você consegue estar interagindo com todo mundo tem a hidro que dá para você ver também então assim, olha que gostoso esse terreno é um terreno praticamente quadrado olha só, uma casa super imponente vou pegar de todos os ângulos para vocês entenderem aqui olha só então para vocês se localizarem a entrada da casa ficou naquele ponto tem toda a parte social na parte de baixo na parte de cima, a parte de área íntima e outra, detalhe gente são seis suítes isso que é o mais importante porque uma chacra dessa que parece com um clube você consegue comportar os seus convidados os seus amigos aí olha só então aqui nessa parte externa tem esse vestiário aqui com banheiro masculino, feminino bem espaçosão também e quero falar um negócio bem importante para vocês a chacra vai ser vendida de porteira fechada então tudo que vocês vão ver aqui exceto coisas pessoais dos proprietários enfim mas vai ficar praticamente tudo no imóvel então como eu impactei vocês estou mostrando já a parte de baixo eu vou mostrar aqui o gourmet da casa já e a gente já segue lá para ver a parte social a parte íntima então assim percebe? olha que bacana aqui essas poltronas aqui olha só gente isso aqui está sem almofada elas estão guardadas mas as almofadas existem então todas as cadeiras esses puffs que vocês vão estar vendo vão estar sem almofada mas elas existem e olha que espaço gostoso já com dois ventiladores aqui todas as iluminações com esporte de LED olha que espaço agradável gente dessa área aqui externa contemplando aqui já com essa conexão com essa parte interna do gourmet olha que maravilha gente que espaço gostoso ó tem dois ar-condicionado cassete central aqui para atender essa parte do gourmet da casa é uma casa completa né uma propriedade completa com tudo então assim quem vir morar nessa propriedade vai pegá-la de porteira fechada assinando o contrato você já pode convidar os seus amigos da sua família para estar contemplando essa maravilhosa aquisição que você fez gente aqui mais para frente tem um estar íntimo aqui olha só que bacana com uma TV o home theater ali o pé direito aqui já um pouquinho mais alto ficou bem agradável onde estão aqui essas essas poltronas esses puffs aqui ó esses estofados que é das cadeiras lá de fora tem uma mesa de sinuca aqui também olha só vou fazer outro ângulo para vocês terem ideia aqui da dimensão aqui gente isso aqui ficou um salão de festa olha isso vou tentar pegar o máximo possível para vocês entenderem o tamanho desse salão aqui ó e ficou completinho olha que bacana já tem aqui uma sempertina para chopeira o sistema aqui é todo a gás então churrasqueira a gás tem um forno de pizza a gás super esbancada aqui para atender essa parte de churrasco tem essa ilha aqui que ficou muito bacana já com o cooktop aqui o detalhe legal também aqui que essa parte de baixo do balcão é toda refrigerada olha só então aqui você fica à vontade não tem aquela preocupação de não gelar bebida a cerveja o seu suco a sua água então você pode deixar tudo aqui que vai estar sempre geladinho olha que vista maravilhosa gente e o jogo de iluminação também é um show à parte né isso aqui à noite deve ficar encantador tá vendo todo com esses pendentes spot lá na ponta bastante pontos de iluminação então esse aqui foi o espaço gourmet que é praticamente um salão de festas todo prontinho com coifa com geladeira forno aqui microondas gente um espetáculo de espaço olha essa mesa aqui olha o tamanho dessa mesa para receber os seus convidados e o detalhe legal é que tudo isso que vocês estão vendo vai ficar né isso é bastante importante também comentei para vocês são seis suítes 900 metros quadrados aproximadamente de construção e 3 mil metros de terreno tá então vamos lá então para entender um pouquinho melhor seguindo aqui nós temos essa varanda que contempla aqui a sala que eu já vou entrar lá para mostrar para vocês vou detalhar bastante essa varanda que ficou bacana tem essa escada aqui que dá para um solário que eu já vou mostrar para vocês porque a vista lá do quarto é maravilhosa e tem acesso a esse solário também tá vocês vão entender um pouquinho mais para frente do vídeo aí aqui tem esse essas duas poltronas que eu achei o máximo também olha só porque que ele foi de proposital colocar essas poltronas aqui porque você acaba tendo um pouquinho de vista aqui olha só mostrar para vocês aqui tá vendo ali você consegue ter um pouquinho de vista você consegue comunicar com todo mundo aqui também da parte externa aqui com o campo com o quadro de tênis com a piscina então ficou um espaço bacana para você relaxar um pouquinho espaço de leitura à noite isso é bacana gente olha que varanda gostosa bem espaçosa bastante verde né já com umas palmeiras totalmente diferenciadas olha isso vou mostrar para vocês aqui a chácara praticamente gente praticamente não a chácara completaça para você que estava buscando algo nesse perfil que quer acomodar toda a sua família essa é a propriedade garanto para vocês que pessoalmente vocês vão se encantar muito mais ainda que aqui no vídeo aqui no vídeo a gente tenta trazer a realidade do imóvel como se fosse fazer uma visita não esconder nada nada de vocês gente sempre o mais real possível então ficou essa sacadona aqui vou entrar por aqui tem vários acessos aqui para entrar para a sala tem outro acesso lá que tem uma dependência de colaboradores também então vou entrar para esse aqui que está mais fácil olha só e olha que bacana todo canto que a gente vai aqui nas varandas tem esses ventiladores aqui tem esses todos também se precisar olha que legal estão entrando aqui sala de estar olha que explosão de luxo gente isso aqui é maravilhoso tanto nos seus acabamentos tanto nas suas decorações ficou uma sala de estar sala de jantar bem integrada olha só uma sala de estar aqui nesse ponto ficou bem bacana ficou bem reservadinho olha só com tudo cortina ali seus rebaixos de gesso ficou literalmente uma sala de estar muito confortável bem espaçosa vou fazer a volta para vocês entenderem aqui aqui é a escada subida para a área íntima para os dormitórios com o ar condicionado colocaram um aparador aqui que ficou bem bacana também olha que espaço gostoso gente de sala de estar sala de jantar olha só ali praticamente tem é dez lugares né oito, dez lugares olha só você consegue contemplar mais pessoas aqui ainda e uma explosão de acabamentos né gente incrível né uma casa uma chacra uma propriedade né é praticamente nova é uma chacra já que tem praticamente quase vinte anos mas não parece que tem essa idade porque fizeram uma reforma muito boa na chacra então colocaram porcelanato as decorações são todas novas aquele espaço lá já vou mostrar para vocês já vou chegar lá é um home tv né ficou maravilhoso bem espaçoso e aqui ó é a entrada da chacra tá ali você entra por aqui entrada da chacra normal tem como entrar aquele acesso que eu mostrei para vocês também e você dá direto aqui sala de estar sala de jantar a cozinha ficou nesse ponto vou mostrar para vocês aqui olha só que espaço de cozinha gente bem agradável já com uma bancada aqui num quarto vermelho olha só que bacana que diferente esse acabamento duas pias aqui já com um cooktop com coifa tudo completinho geladeira já com a sua marcenaria pronta também então assim está tudo no detalhe espacinho ali que legal para café e o detalhe também legal pessoal que assim a chacra ela é bem avarandada né então você vê percebe quase todos os lugares ali da varanda tem essas portas balcão que dá acesso também a saída da casa então isso ficou bem prático olha só olha lá e aqui tem mais espaço ainda se for precisar de uma refeição mais rápida enfim está fazendo um lanche mais rápido aqui você consegue participar aqui na cozinha mesmo até a cozinha tem um ar-condicionado ali e pelo jeito tem um ar-condicionado praticamente de 12 mil BTU bem grandão tem a TV aqui também dispensa é bastante importante né olha só tem uma dispensa nesse ponto aqui tem uma super área de serviço com dependência de empregada olha só vou mostrar bem rápido para vocês que tem colaboradores aqui na casa tá então ficou um espaço bem bacana tem um quartinho ali no fundo tem esses corredores laterais aqui ó que tem esse acesso mais fácil para os colaboradores fazer a volta aqui para vocês não se perderem olha só tudo prontinho e a chacra tudo funciona gente tem aquecimento solar voltando aqui para então para seguindo aqui vou mostrar o lavabo para vocês que é um show a parte também o lavabo olha só já com uma pedra aqui totalmente diferente isso aqui é um travertino romano ficou bem bacana esse equipamento eu gosto bastante usou aqui também no lavabo aqui na parte de baixo isso aqui é tudo mármore gente olha só que capricho totalmente diferenciada já o espelhão aqui de fora a fora então esse foi o lavabo encantador né pegando mais uma vista de outro ângulo para vocês terem ideia aqui olha só vamos subir lá comigo agora na parte do home para vocês entenderem que aconchego que gostoso então aqui tem esse hall de entrada você é recepcionado por esse hall ficou bem bacana já com uma um aparador aqui de madeira maciça olha que bacana então você é recepcionado por essa entrada aqui se você entrar por essa entrada você será recepcionado por esse hall e nessa sequência aqui na direita tem essa sala de tv encantadora até o som aqui eu falando já mudou né parece que é acústica aqui dentro gente incrível bastante espaço bem decorado também cabe muitas pessoas isso aqui também é um sofazão de cinema também ele deita lá a cabeça ele abre aqui espaço bem agradável para você que gosta de assistir um bom filme para as criançadas também isso é bastante importante então seguindo aqui eu quero mostrar os detalhes para vocês gente olha só isso aqui é uma madeira não consultei qual era a madeira depois eu vou perguntar e colocar na descrição mas provavelmente isso é uma madeira bem nobre e aqui a subida para a área íntima vamos subindo olha que bacana gente tudo na parte de madeira a parte de escada ela já é mais larga do convencional olha só bem mais larga ficou bacana bem diferenciado então seguindo aqui nós temos as seis suítes a suíte principal ficou nesse ponto eu já vou mostrar para vocês bem interessante bem bacana tem uma vista encantadora aqui desse lado esquerdo primeira suíte já com duas camas de solteiro aqui desse nosso lado direito nós temos ah desculpa gente não mostrei o banheiro para vocês aqui vou voltar ah doula essa aí não é suíte é suíte sim tá aqui estava escondidinha atrás da porta aqui ó então ficou um banheiro aqui bem espaçoso também bem generoso né então é suíte sim confirmo com vocês que são seis suítes mais uma suíte nesse outro ponto bem generosa já com todas as suítes tem ar-condicionado tá o banheiro da suíte olha só já com armários aqui ó ficou bem disfarçado aqui ficou bacana então assim você consegue trazer bastante familiares hóspedes você gosta de receber bastante gente tem mais roupeirão aqui dá para guardar roupa de cama roupa de banho isso é bastante importante tem mais uma suíte aqui nesse outro ponto olha só uma cama aqui de casal uma outra cama de solteira quase atende uma família aí né o banheiro da suíte todos com ar-aquecimento solar tudo bem completinho né gente todas ar-condicionado aqui outra suíte praticamente quase uma cópia daquela já com os armários aqui do lado o banheiro nesse ponto olha só os acabamentos aqui foram bacanas também fizeram em banco prime uma cor da sua oposta bem bacana olha lá os armários ali uma suíte bem confortável atende praticamente outra família ali então praticamente esses dois quartos aqui já atende seis pessoas já vai imaginando aí quem que você vai convidar para estar vindo aqui na sua casa já separa a listinha dos seus amigos aí da sua família aqui tem mais roupeirão de fora a fora isso é bastante importante uma outra suíte olha só com mais três pessoas confortáveis né se você quiser pode colocar até mais colchão aqui que tem bastante espaço um quarto bem confortável e o diferencial também dessa dessa suíte que tem esse closet olha só bem bacana também cabe mais gente aqui já com os ar-condicionados banheiro da suíte olha só uma ducha de teto e aqui gente eles usaram aqui um porcelanato imitando madeira olha só tá vendo ficou bem diferenciado deu um aconchego a mais na casa tem essa claridade natural que dá acesso a esse solarium olha que vista incrível gente pra você contemplar é noites maravilhosas nesse solarium aqui já vou mostrar pra vocês aqui já fixo aí tá então aqui é a ida pro quarto principal e pessoal que incrível esse quarto principal um espetáculo tanto nos seus acabamentos espaço bastante pra você que tem mais filhos aí então ele consegue tá dormindo junto com você aqui nessa suíte principal olha o tamanho dessa suíte principal tem até espaço aqui pra duas poltronas duas camas tem a cama super king aqui também bem grande ó com cabeceira naquele ponto já olha isso gente iluminação aqui ficou com todas as telinhas mosqueteiras isso é bastante importante também e olha a vista que tem do quarto principal onde você acordar aqui e contemplar essa vista encantadora né da sua propriedade olha isso gente eu já vou chegar lá vou finalizar meu vídeo naquele solário lá que merece o dia tá encantador hoje também tá deslumbrante aqui ficou parte de closet e de banheiro então tem um closet aqui bem espaçoso olha só todos os seus armários tudo fechado com porta né a maioria do pessoal coloca sem porta já fez questão de colocar com porta aqui e aqui o banheiro da suíte principal já com duas pias aqui também pra atender esse quarto né ficou bacana e eu vou finalizar meu vídeo pessoal naquele solário maravilhoso o dia hoje tá deslumbrante né vamos lá olha só que vista encantadora muito bacana que espaço gostoso dá pra você colocar mais cadeiras aqui e eu falei pra vocês desse acesso se você quiser vir direto pro seu quarto lá do seu lazer você não precisa passar dentro da casa você vem por essa escada aqui né caracol e entra pro seu quarto não só como nesse quarto como outras suítes também então você tá lá embaixo deu aquela canseira quer subir você entra praticamente todos os quartos você entra direto nesse direto nesse esse corredor dá acesso aos outros quartos também e os quartos principais então você tem acesso aqui já fez essa subidinha aqui pra pra isso mesmo tá gente vou finalizar meu vídeo por aqui essa é uma casa maravilhosa uma casa com essa vista encantadora com o nascer do sol o sol nasce nesse ponto tá você tem todo esse verde de área de preservação isso aqui não pode ser mexido então você vai ter praticamente o resto da sua vida essa vista encantadora vou pegar mais um pedacinho pra vocês entenderem aqui da parte de cima como que ficou a vista lá de baixo olha só pessoal então é isso eu sou o Douglas Gioti sou consultor imobiliário aqui na cidade da Tuba já tô no mercado há mais de oito anos aqui e tô sempre disposto em trazer as melhores opções de imóveis pra vocês tá essa casa está num preço muito bom por tudo que oferece essa casa com quadra de tênis com seis suítes campo de futebol com esse clube praticamente tá muito interessante pra você que tá buscando algo nesse perfil não perca a oportunidade gente é só uma oportunidade única vai ser vendida de porteira fechada uma casa encantadora localização nesse falho um condomínio maravilhoso com lagos é incrível gente você vê uma vista dessa permanente o valor do imóvel vai estar na descrição do meu vídeo tá eu vou deixar meu whatsapp no rodapé aqui do vídeo também tá bom e se você se interessou é só mandar um whatsapp que eu estarei disposto a trazer você nessa belíssima propriedade em fazer uma visita tá e será um prazer fazer negócio com você que vier aqui porque se você vir aqui você vai se surpreender muito mais que aqui no vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo fiquem mais um pouquinho com essa vista maravilhosa tchau